Você é bonito, né, Fih? Hã? Você é bonito, né? Tô chegando, eu tô com 52, né? Mas tá, ainda tá... Será que é o tanto de viagem que você faz? Eu acho que ajuda, viu? Ajuda. O sorriso das pessoas me encantam e eu acho que o que eu falo, né? Outro dia a gente tava catalogando, foram 1.870 locais diferentes que eu gravei em mais de 100 países. 100 países? Tô falando com o Álvaro Garnero, com certeza você já viu essa imagem bacana na televisão. Ele que é apresentador do quadro 50 por 1, do Domingo Espetacular. E eu falo que... Pode encher a tela com as imagens dele aí? Quiser dividir e fazer aqui, ó, a janelinha com ele, viu? Joel, você fica bem à vontade. Porque a vida dele, eu não sei, eu acho que é fácil ou é difícil? Não, olha... Porque toda hora você tá no lugar, você não enjoa de nada, não tem rotina. Agora tá ficando um pouco mais difícil porque nasceu a minha filha, né? A Luma, de sete... Fez sete meses hoje. Aliás, belíssima criança. A Luma, eu tô começando... Eu passei agora um mês fazendo o teste com ela, que eu tava de férias. Então, eu fui pra Jericoacoara, Piauí, Alagoas, ela foi tranquilinha. Então, ela já é uma mochileira profissional. Ah, me tira. Já tá viajando. Já tá. Já tá vindo pra Chapadas aqui, já. Tá vindo agora, tá vindo pra Chapadas. E eu acho que nos encontros, nessas minhas viagens pelo mundo afora, o que mais me impressou... Eu tava falando agora com o secretário, né? Com o Fabrício Turismo. Essas pessoas, na África, aquele sorriso. E como o mundo é especial e as pessoas fazem esse mundo muito aconchegante. Então, isso me alegra muito. Fora as paisagens e... O que me alegra agora bastante também, eu tava fazendo, né? Eu queria agradecer todo mundo aqui, os telespectadores de Goiânia, porque a audiência aqui dos 50 por 1 em Goiânia é a mais alta do Brasil. É loucura. É uma loucura. A gente fica em primeiro lugar. Isso pude em primeiro lugar sempre. Então, eu vim aqui pessoalmente, do meu coração, agradecer a todos vocês pela audiência. Tem muita coisa boa. O que me alegra muito é estar gravando o Brasil, mostrando o Brasil. Porque, eu digo, dos 100 países que nós já passamos, o Brasil é o país mais incrível. Eu falo que a gente só não tem neve... Não, é o país mais quente no sentido, não é do calor, gente. É do coração. Do coração e das belezas naturais. A gente só não tem neve e diz que há. O resto a gente tem de tudo. Tem a Amazônia, tem cinco biomas. Então, eu tô mostrando pro brasileiro que, com essa pandemia, né? Porque são 11 milhões de brasileiros que vão pra fora todo ano, deixam lá 30 bilhões de dólares, pra olhar pra dentro. Porque aqui é encantador. E isso que nós estamos mostrando agora no 50 por um baralho. E sabe o que é interessante? Eu olho pra você. Você vem de uma família, queira queira não, uma família de empresários, tudo. É um apresentador de muito sucesso. Mas é um cara extremamente simples. Você é um cara... Nas suas reportagens, quando você fica ali, minutos e minutos, claro que são horas e horas e dias e dias, pra esse tipo de produção, pra poder fechar. Quantos minutos, mais ou menos, uma reportagem sua? De 12 a 15 minutos. De 12 a 15 minutos. Então, aquilo ali leva quantos dias pra você produzir? Então, Deprê, agora, essa que tá indo no ar, que é a Rota das Emoções, demorou 18 dias gravando. 18 dias pra gravar. Gente, ele vai ali do hotel mais luxuoso do planeta, com a diária mais cara do mundo, e vai também almoçar num restaurantezinho mais familiar e mais bonitinho. E agora, quero contar pra vocês, que este cidadão aqui, que fica rodando o mundo, vai rodar o nosso mundo, que é o nosso Goiás. Já comeu, Pequim? Já comi Pequim espetacular. Cara, já pedi lá pra produção arroz de Pequim, né? Gente, vou falar aqui, mas não deu, não deu? Porque tem gente que fica depois lembrando. Mas é uma delícia, aquela... O estômago é de ferro. E tem um... Você tem que comer que você não pode tirar, né? Tem um espinhozinho ali, né? É espetacular. Eu já ia te sacanear, ia falar pra você morder, mas a gente já sabe da história. Já tô. Não posso falar, não posso te falar. Chapada dos Veadeiros. Você já estudou alguma imagem daquele lugar maravilhoso? Como eu tô... É incrível, né? Eu tô... Desde 2007, eu tô na Record. Então, eu já fiz 12 temporadas do 50 por 1. Fiz Águas do Brasil. Já passei pelas Chapadas em 2012, gravando. E foi uma experiência muito, muito bacana. O que eu gosto de fazer, quando a gente faz um roteiro, né? Como é que acontece o 50 por 1? Eu tenho uma roteirista que tá comigo há 12 anos, 13, e ela encontra as coisas mais fascinantes do mundo afora, que o próprio local não tem. Então, a gente... Tanto pessoas quanto... Pessoas, como... É, porque eu gosto de dar vida às coisas. Vou te dar um exemplo, mudando de assunto rapidamente. Eu tava agora em Atins, num hotel maravilhoso. E você é onde me fica, né? É onde? Atins? Atins, somos no Maranhão. Nos Lençóis. No Maranhão, nos Lençóis. Que é o Jericoacoara, 20 anos atrás. Hoods, maravilhoso. E tem um hotel maravilhoso lá, e eu tava vendo aquelas luminárias. Eu falei pra menina, de onde vem essas luminárias? Ela falou, não, tem um tiozinho que faz a luminária aqui, não sei o que, que exporta pro Brasil inteiro. Vai pra São Paulo, triplica de preço, depois vai pro... Aí eu gosto de dar vida a essas... Personagens. Exatamente. Porque você tem tanto as imagens como o personagem, porque faz parte de toda a sua narrativa da reportagem. É, eu tô impressionada. Eu tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso, hein? Passei dois, três dias com os catadores de caranguejos no delta do Parnaíba, aquela revoada dos Guarás. É tanta coisa impressionante que a gente tem no Brasil, que eu tô assim, eu fico... É chapada, eles não falam da chapada. Chapada dizem que é o lugar mais lindo do mundo. E o que acontece? Eu não conheço a chapada, faço questão de conhecer. Você não conhece? Não conheço a chapada. Você tá minha convidada. Você quer recorbe e põe pra trabalhar no final de semana, né, chefe? Ó, tá convidada aí lá com a gente gravar uma matéria lá. Fico lá até o dia 8, lá, dia 9. Vamos embora, pessoal, tamo junto. E a gente tem que dar mais valor brasileiro. A gente tem que parar com esse espírito de virar lata, que não sei o quê, que a gente tem que ir pra fora pra mostrar e mostrar o Brasil. Por isso, a gente tá há mais de 18 anos que a gente não sai de 6 milhões de turistas, sendo que 3 milhões são argentinos. e o potencial aqui pra 30 milhões de turistas. Nossa, olha, Álvaro, a gente fica do lado do agrobizos. Aqui no Balanço, em todos os nossos programas aqui da Record TV Goiás, de poder exibir um pouquinho, se puder, quero dar um spoiler pra gente nessas imagens. Guerreiro. Guerreiro, muito obrigado. Obrigada, sucesso com a sua família e com a sua profissão, viu? Domingo nós estamos juntos de novo, tá bom? Valeu. Beijão, viu? Um beijo pra vocês. Tchau pra vocês, muito obrigado. Sim.